Fala, meus amados e minhas amadinhas! Tudo bem com vocês aí de casa? Seguinte, tô aqui naquele momento mais que especial pra revelar o meu presente de Amigo Secreto. Eu acho que nenhum de nós consegue, assim, mensurar o carinho, né, que aquela pessoa teve na hora de escolher o presente pra gente. Mas quando eu vi, primeiro, gente, o tamanho do negócio, eu fico impressionada. Eu pensei, meu pai do céu, o que que tem dentro daquele negócio? Eu faço questão de abrir juntinho com vocês. Aí, ó, pessoal, já chegou aqui o meu presente do Amigo Secreto, que a gente tá fazendo aqui na Record TV Goiás. Ó, legal! E eu já tô sabendo que quem saiu comigo foi a Silvier Alves. Ó, presentão aqui, ó, grande, fino, hein? Vou mostrar pra vocês. Ó! Show de bola! Valeu, vega! Gostei demais, viu? Obrigadão, valeu! Oi, pessoal! Vim aqui buscar o meu presente pela embalagem. Eu já sei quem é, né? Foi a Jaque que me tirou, então deixa eu mostrar aqui pra vocês o que é. Gente, tem meu presente aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Várias embalagens. Mostrar aqui pra vocês. Gente, um porta-retrato! Olha que lindo! Em 2020, você brilhou e entrou pra história nos trazendo as primeiras histórias de Wuhan. Gente, essa foto, realmente, ela é muito especial. Tô na cobertura, lá na base aérea em Anápolis, falando sobre os brasileiros que tavam saindo de Wuhan pra vir pro Brasil, fugindo aí da Covid. A gente nem imaginava o que é que viria, mas tem mais presente, olha só! Diário de Wuhan, relato da cidade em quarentena por quem esteve na linha de frente. Amei o livro! E tem mais presente aqui. A Jaque se caprichou, hein? Descanse com o nosso pijama, leia o livro e medite nos grandes livramentos de Deus. Muito obrigada, Jaque! Amei o presente, amei de coração. Feliz Ano Novo pra você também. 2021, seja abençoado pra todos nós, pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente também. Beijo, feliz Ano Novo! E quem disse que homem não sabe escolher presente? O meu amigo, quem me tirou, foi Branquinho, me deu duas roupas lindas, que tão aqui, já vou usar agora no Ano Novo. Razou, viu, Branquinho? Razou. Obrigada, um beijo. Galerinha, galerinha, Júdos e Chala na Oxeixão na área. E essa é a sacola do meu presente, do meu amigo secreto, que saiu comigo, tá? Porque quem eu saí, a pessoa já pegou em mãos, e eu fiquei honrado também. E quem saiu comigo, bora, tcharararã? Sacola top, tá na mão. Vamos abrir aqui, vamos abrir. Com toda a delicadeza que eu não tenho, tá bem pregada. Olha só. E pelo que eu vi, é algo que eu gosto, é algo que eu uso. A pessoa sacou e entendeu o que eu gosto. Atenção, atenção, tcharararã. Olha só, galera, que top. Que top, galera. Ó, eu realmente gosto muito, muito de boné. Faz parte do meu estilo, saca? Então, muito obrigado. Vamos ler o bilhetinho. Quem saiu comigo, tcharararã? É, amigo Michel, que benção te tirar e poder te presentear de novo. Espero que goste. Feliz aniversário. E Deus te abençoe. DL, Débora Lira, bandida. Beijo, obrigado, galera. Que top. Que honra, Débrinha. Que honra. Me deu prazer de aniversário, de Natal, e agora, amigo secreto. Bom, eu vim buscar o meu, né? O meu presente, ó, tá aqui. Eu vou agora abrir pra ver o que que eu ganhei de amigo secreto. Nossa Senhora! Olha aí, gente, ó. Quem me tirou, sabe que eu tenho... Adoro esse tipo de cor, até porque eu sou um cara feliz, um cara alegre. Eu quero aqui agradecer. Fiquei muito feliz, muito feliz também de participar dessa brincadeira e mais feliz ainda de fazer parte dessa família Record. Ó, obrigado. Adorei, vou investir. Tchau. Eu acho que eu já suspeito quem que saiu comigo. Marmelada, eu tô achando. E eu tô gravando isso mesmo? Eu que tô gravando? É você que tá gravando. Vamos ver. Quem será? Quem será? Você lembra que eu falei que era uma praga, meu amigo secreto, né? Pois é. Quem que será seu amigo secreto? Grampiou bem, grampeado, isso aqui. E o medo de você abrir? Rapaz. Carma da minha vida, a tribulação do meu camarim, amigo do peito. Desejo em 2021 ainda mais sucesso. 2020 foi um ano difícil, mas de muita projeção e crescimento profissional pra você. Manter um corpinho indito, pé de alto, e que em 2021 você possa apresentar, finalmente, a Hora da Venenosa e mostrar seu verdadeiro talento. Conte comigo sempre. Não é bem que você crê tá o mais chato? É. Mas também é o mais engraçado e o mais inteligente pra mudar de dezembro de 2020. Gente, adorei! Meu amigo secreto que saiu comigo, nosso mineirinho querido. Uai! Será que eu já tô dando dica da minha revelação também? Uai, gente! Eu acho que, eu acho que tá rolando uma marmelada aqui. E esse presente, será que ele me conhece? Será que ele sabe que eu amo? Que eu amo chocolate, que eu amo doce. Eu falo, gente, tá difícil fazer dieta nesse fim de ano. Aliás, pra mim é difícil sempre, porque eu não resisto. Amei, Marcelo Vidal, meu querido. Amei o presente. Amei que você saiu comigo. Tenho um carinho muito grande por você, por toda a sua família. E ó, já vou devorar tudo. Já estou aqui na sala da chefia pra poder pegar meu presente de amigo secreto. E como eu sempre falo, eu amo tudo que eu ganho. Então eu já amei, só que vem essa embalagem. Tá aqui. para minha amiga muito especial, a quem gosta muito de algo como eu. Ai, eu fico ansiosa. E aí, bicho? Olha isso, faca tá linda, bichiquinho de Natal. Ela tava sem. Gente, e essa roupa de tricô pro Narciso? Ai, galera, vai ficar linda demais. Quem é, meu amigo secreto? Quem é? Quem é, meu amigo secreto? Segredo. Conta! Segredo. Ai, a gente tem que saber. Começa com M e termina com C-H-E-L. Michel? Sim! Nini! Obrigada! Amei, amigo! Amei! Nini! Foi Nini, foi Michel, foi Zé Galim, e foi quem, gente? Tudo junto e misturado, Diva. Adorei! Pra você, mas mais pra seus anteprimos, Narciso e Catarina. Amei, gente! Eu que escolhi. Valeu, obrigada! Beijo! Arrasou, Diva. A bagunça tá armada no chão, mas olha a delicadeza desse presente. Isso aqui é a ilha de Santorim, na Grécia. Eu morei na Grécia, meu filho é grego. Ó, Loharis, você arrebentou com meu coração, pai. Olha que coisa mais linda, detalhe. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Meu Deus do céu! Presente mais chique! Misericórdia, pai. Lolo, você lê o que dizer, meu filho. Você lê o que dizer. Tá aqui meu presente. Vou abrir. Já gostei da cara, viu? Coisa fina, coisa de rico. Quem saiu comigo sabe que eu gosto de coisa boa. Nossa, toda destrambelhada. rasgando. Olha isso, gente. A embalagem. Que rica. Ai, que coisa mais linda. Uma pulseirinha. Obrigada. Bom, pessoal, tô aqui com o presente que eu ganhei do meu amigo secreto. Inclusive, ó, recebi um bilhetinho também. Eu vou ler o bilhete pra vocês agora, pra você descobrir quem me tirou. Marcelo, um presentinho pra te ajudar nas opções para o jornal e outro pra você curtir. dias off, ou seja, os dias de folga. O Natal abençoado pra você e sua família. Com carinho, Manuela. Minha querida amiga Manuela Queiroz, que coincidência, eu tirei a Manuela. Ela me tirou do nosso amigo secreto. Muito feliz mesmo. Então, ó, vamos abrir, né? Vamos abrir aqui. E... a Manuela mandou pra mim. Olha... Uma camisa. Camisa polo, branca. Olha que linda, gente. Linda, né? Adorei, Manu. E tem mais. As opções pra usar no jornal. O que eu uso todos os dias no jornal, gente? Olha... Que legal. Gravatas. Mandou duas gravatas. Adorei. Lindas. Vou usar bastante nesse ano novo que se inicia. E se Deus quiser, pra dar muitas notícias boas, né? Pros nossos telespectadores. Manu, beijão pra você, pra sua família. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Que seja um ano de paz, de luz pra todos nós. Valeu mesmo, de coração. Fiquei muito feliz.